a motoca na estrada é aqui ó minha mãe aí tô indo agora para recife vou deixar ela aí é aí mãe aí dá um alô aí mãe pra canal motoca na estrada mãe manda um cheiro aí de bola viu eu vou sair daqui da bota caverna hoje estou de carro hoje caló pisita é cara é que é de graça aí os gatos comem é barato mãe mas se come e eu quero é lá em casa às vezes eu não às vezes não eu nunca botei comer para os pássaros lá posso aí comer por causa que eles não mataram o bichinho aí os gatos comem as calopsita elas matam a lagartixa às vezes eu tomo as lagartixa vivinha eu vou soltar fora tá vendo aí tá vendo aí bicha safada bora passarinho perto de gato não que e aí deixa eu ver se eu passo aqui eita pois é galera é isso que um milírio dela que tava lá no banheiro eu peguei para amarrar meu cabelo eu procurei um negócio do meu cabelo não encontrei um abraço e depois ele é pequenininho isso é roubo viu se eu fizer isso show de bola se não disser e não pedir chama mamãe aí no meu canal aí valeu cheiro para todo mundo aí no canal youtube motota na estrada e aí tá